Então, né? Ah, esquece, dá pra fazer um clima sério depois de um capítulo desse, né? Acho que já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas toda hora eu fico me atrapalhando em tanto rir. Ah, eu sabia que o final de Fire Force ia ser assim, eu já tava imaginando que ia ter essa pegada, mas... Ler ele e falar, meu Deus, isso é real. Bom, como eu vou falar sobre o final de Fire Force, logicamente vai ter spoiler. Mas eu suponho que só clicou nesse vídeo quem realmente tá, tanto faz, com spoiler, ou quem já tá atualizado no mangá também comigo, então só vamos continuar esse negócio. Sim, eu sei, eu estou falando o final, muita gente pode ter realmente achado que aquele é o capítulo final, mas não, calma lá. Ainda tem dois capítulos pra terminar a história. Serão como um especial pra contar tanto o que vai acontecer daqui pra frente com aquele mundo, e também pra fazer as últimas conexões que faltavam pra comprovar a minha teoria. Sim, e o autor fez esses dois capítulos só pra comprovar a minha teoria. Mas ainda tá duvidando? Eu falo isso porque eu tava aqui comemorando com o pessoal já, falando, nossa, olha só, a gente tava certo, a teoria foi comprovada. E aí eu comento isso lá no comentário e o outro cara vem e fala, não, eu só vou confirmar quando o autor falar abertamente que é um prequel de Soul Eater. Eu não acredito antes disso. Eu respondi ele bem só com, você não está lendo o mesmo mangá que eu. Literalmente tivemos o Shinigami falando com o Shira, exatamente como o Shinigami faz. Tivemos a retirada do poder de fogo das pessoas, que era a coisa que todo mundo falava, ah, mas ninguém em Soul Eater tem poder de fogo. O Shinigami vai lá e dá o número pra eles entrarem em contato com ele, caso precise, em outra hora. E adivinha, é o mesmo número de Soul Eater. E pra finalizar, a Tamaki e o Juggernaut, agora nesse capítulo 303, estavam tendo um encontro na Shibuzen. Mas beleza, então, peraí, calma, vamos por parte, não vamos agora nos estressar. Afinal, temos esse último capítulo aí pra falar, e também tem os spoilers do próximo capítulo que eu já peguei, tá em japonês, mas eu já tenho pelo menos. E acho até que cabe um pouco de especulação sobre o que vai acontecer realmente no último capítulo. Só um spoilerzinho, eu tô apostando em algo envolvendo a maca, ou até mesmo um time skipzinho mostrando o Soul Eater. Mas vamos falar isso daqui a pouco, vamos deixar o melhor pro final, digamos assim. Como vocês que também devem ter visto esse último capítulo tão doido pra conversar sobre, aposto que querem falar suas teorias sobre o que vai acontecer também, sobre... Se gostaram ou não da obra com o final daqueles. Sim, eu tenho que falar sobre isso, sobre o ódio que todos devemos estar sentindo no fundo, porque a Inca voltou, né, a Materazzo não podia voltar, mas a Inca tinha que voltar, o incômodo, por quê? Aproveita então esse sentimento enorme que você deve estar sentindo de querer conversar com outras pessoas sobre o capítulo. Então, entra aí no primeiro link da descrição, que vai te levar para o servidor do Discord, Animes Café. Um novo servidor que fez parceria aqui com o canal, e que é perfeito pra você que gosta de conversar bastante de anime, falar suas teorias, suas loucuras. E quando você for julgado, você espera um pouco, aí deixa sua teoria se comprovar e fala... Aham, trouxa! Só cuidado, não vai fazer como o Oda. Tipo, o Oda que entrou lá, eu falei pra ele sobre o link do novo servidor. Não esperou nenhum minuto e saiu soltando meus podres lá no negócio. Deixa eu parecer uma pessoa de respeito no começo, pelo menos, tá ligado? Recado dado, vamos voltar aqui pro final de Fire Force. Porque tem que ser agora, eu tenho que falar sobre esse negócio agora, senão toda a minha determinação de falar sobre isso vai pro Beleléu. Revendo tudo que estava acontecendo pra chegar nesse final, como sabemos, a luta do Shira versus a Halmia finalmente terminou. Meio que já tinha terminado no momento em que ele virou Deus, né? Porque ali ela não podia fazer mais nada. Eles estavam tendo uma discussão agora na base do diálogo. Onde a Halmia falava que não adiantava nada ele trazer todo mundo de volta, porque eles voltariam pro ciclo infinito do desespero. Um dia as pessoas iriam ficar desesperadas com o futuro, iriam querer o suicídio. E tudo voltaria pro mesmo ponto. Até o Shou concordou com ela. Como o Shira não é esperto e não sabia como responder ela, meio que tipo, não tem como eu vencer no argumento. Então usou as apelações que ele tinha como era um Deus e saiu distorcendo a realidade toda de uma vez só pra acabar com a discussão. Como não tinha como lidar com o desespero, a primeira coisa que ele fez foi transformar aquela energia do desespero que estava emanando através do Adola em a energia da loucura de Soul Eater. Com a loucura estalada no mundo, basicamente a coisa ficou uma confusão só e a morte se tornou algo mais próximo, algo que as pessoas não deveriam temer tanto, algo mais simplório naquele mundo. Como a morte agora era algo mais simples, algo mais humano, mais próximo naquele mundo, ele facilmente conseguiu trazer todo mundo de volta. E isso vai desde os personagens que morreram no fogo negro, desde os personagens importantes que morreram de jeito totalmente fatal, como o Capitão Obi que teve a garganta cortada. E personagens totalmente secundários que você não dava nem bola. Capas brancas aleatórios que apareceram em um arco e nunca mais apareceram. O mestre do Benimaru que só apareceu em flashback. E depois até teve um arco com o doppelganger dele sendo um antagonista, mas o cara nunca tinha aparecido. Só duas personagens realmente não quiseram ser ressuscitadas e essa foi a Amaterasu e a Sumire. A Amaterasu meio que já estava cansada da humanidade, então não queria voltar. E a Sumire falou que ela vivia no mundo normal, viveu nesse mundo após o primeiro cataclisma. Então ela não queria viver nesse terceiro mundo que estava sendo criado, o mundo da loucura. Com isso a Halmya também desistiu do plano dela, afinal ela tinha teoricamente que ganhado. Ela estava lutando contra o desespero do mundo. O mundo de doido não tem como ter desespero da morte. É tipo, você já viu algum maluco com medo de morrer? Não, então. Ele realmente não venceu na argumentação com a Halmya. No final ela estava certa. Ele precisou distorcer o mundo para conseguir ganhar. Como não existia mais desespero, já que o Shinra transformou tudo em loucura, meio que ela ganhou, né? Só não precisou sair matando geral. Aí vemos o final fofinho dela, onde ela se encontra novamente com o Karam, que convence ela a acabar com toda aquela maluquice também. E ela até fala, pergunta uma coisa que eu realmente achei interessante. No momento em que ela existiu de se apegar à inconsciência humana, aquele sentimento de desespero acumulado de dentro das pessoas. Para onde aquele negócio foi? E é quando vemos aquela energia toda se transformando no primeiro Kishin. Uma outra teoria que eu estou montando aqui, é que a existência desse primeiro Kishin talvez explique o porquê o Azura, o Kishin de Soul Eater. Já tinha o detalhe dos três olhos na roupa, antes mesmo de se tornar um Kishin. Mas vamos trabalhar essa teoria depois. Aí o Shinra com os poderes boladões dele, facilmente derrota aquele Kishin que estava acabando de nascer. Então ele não tinha os poderes bizarros que um Kishin deveria ter. Ele dá nascimento para o Sol. Sim, o Sol de Soul Eater. E depois fazendo a sua ilustre entrada, aparece o Shinigami-sama. O Shinra fala que realmente criou ele para ser o deus daquele mundo. Porque nenhum humano deveria ter o poder de deus. Ou seja, ele também não era alguém que se encaixava nas qualificações para se tornar deus. E ele até fala que achava estranho no mundo antigo as pessoas acreditarem em um deus que elas não viam. Por isso ele fez com que o Shinigami, que é o novo deus, fosse alguém presente. O que explica em Soul Eater a existência dele lá, né? E utilizando uma das habilidades mais emblemáticas do Shinigami lá de Soul Eater, ele começa a retirar um fragmento da alma de todo mundo, que seria seus poderes de pirocinéticos. E aí estava resolvido o porquê ninguém em Soul Eater parecia ter aquelas habilidades de pirocinético. No entanto, ele fala que teve alguém que ficou sem. Alguém que estava fora do planeta nesse momento. O que deu a entender era que o Arthur, então, continuou com as habilidades de pirocinético dele. Já que o Arthur estava no espaço naquele momento. Mas o resto geral perdeu os poderes. E até o Shinra voltou a ser o Shinra comum. Perdeu a sua transformação de deus. E perdeu seus poderes normais também. Seus poderes de pirocinético. E é algo até que confirma a minha teoria de que o Shinigami realmente é mais forte do que o Shinra. O Shinra criou o Shinigami pra ser mais forte do que ele mesmo. Falando nisso, isso também acabou resolvendo a situação da combustão espontânea no mundo que estava rolando. E aí o Shinigami só decide, partiu, vamos embora, acabou, já resolvi o que eu tive pra resolver aqui. Perguntam pra ele pra onde ele vai, o que ele vai fazer a partir de agora. E ele fala que vai fazer um lugar pra ele. O lugar que eu imagino que ele esteja falando seria aquele mundo do Shinigami lá de Soul Eater. Mas fala também que se precisarem da ajuda dele é só ligar. E aí dá um número da morte. O mesmo número de Soul Eater. Algo estranho é que antes de desaparecer ele fala há tanto tempo. Essa eu realmente não peguei. Se por alguma referência a Soul Eater eu não entendi. Mas ainda tô com esperança que pode ser algo do último capítulo que vai lançar. Então eu vou ficar no aguardo. Mas com isso é tudo resolvido. Finalmente acabou as batalhas. Acabou toda aquela confusão da combustão espontânea. Embora eu já tivesse imaginado que iria pra esse lado. Onde todo mundo seria ressuscitado. E teríamos um final feliz. Eu não imaginava que iria ser desse jeito. Tá ligado? Mas tipo num só capítulo. Shinigami chegou. Botou moral. Acabou. Tá. O Shinra meio que já tinha resolvido a batalha principal. Mas também. Todo o resto foi resolvido. Em dois capítulos. Aí é só todo mundo mostrando como tava bem. O Shinra se encontrando com a freira lá. A mãe do Shou. O Shou e o Shinra. Juntos de novo. Finalmente como uma família. A mãe do Shinra ficou naquela forma endemoniada. Mas ela fala que tá de boas com isso. Então tá de boa. Até explica um pouco. Ter pessoas com aparências tão estranhas. Porque em Soulita. E você vê que muita gente não tem um corpo normal não. A Inca fica atrapalhando a reunião familiar lá. Enquanto eles estavam discutindo as coisas. Mas eu não consegui não vir. Ficar feliz um pouco com isso. Porque ela chega do nada. Se apresentando pra mãe do Shinra. Já falando. Eu sou Inca. E ela fala que tanto ela e a Iris são a namorada do Shinra. O Shou e a mãe dele ficam meio que. Ah, então é Dula. Não vou falar nada sobre isso ainda. Porque eu não sei se isso vai ficar no meme. Ou se vai ser usado. Vou deixar pra falar definitivamente no último capítulo. Pelo que deu a entender. É realmente, né? Por isso até que a Inca foi trazida de volta. Mas vamos deixar o último capítulo resolver tudo mesmo. Eu me pergunto um pouco. Se o Soul não pode ser um descendente do Shinra. Por isso os dois tem o mesmo tipo de dente. E os olhos e tal. Essas conexões que os dois tem. É só ele começar a ter crise aí. E aí o Shinra fala também. Porque o mundo tava tão diferente. Não só em quesito. Agora temos loucura. Como também as construções. O mundo em si tava bastante bizarro. Ele fala que usou a inteligência do Vulkan. E do Lich pra construir aquele mundo. Então logicamente ele não seria parecido com o original. Ele até também fez umas criaturas novas. Tipo você pode ver literalmente o monstro do Lago Ness ali numa das fotos. Negócio real. Mas não pode culpar muito o Shinra. Porque no mundo dele já havia acontecido o primeiro apocalipse lá. O primeiro cataclisma. Então ele não conhecia como eram os animais. Ele não conhecia a ambientação do mundo anterior. E por isso todo aquele lugar ficou bugado. O Shinra volta pra oitava brigada. Finalmente com tudo resolvido. E fala que foi o primeiro a chegar em casa. E agora vai esperar a volta do Arthur. Porque sim. O último capítulo aí do Arthur tava no espaço. E é quando chegamos na página final. Onde basicamente é o autor falando. A história principal acaba. E agora vamos ter dois capítulos. Só pra mostrar o que vai acontecer a partir de agora. E conectar finalmente o mundo de Soul Eater com o Fire Force. Mas então beleza. Esse foi o capítulo 302. Não tem grande novidade nenhuma. Já tava meio meio imprevisível. Desde o capítulo 300. O interessante mesmo é o capítulo 303. Ah, mas como é que você vai saber? Ele ainda nem lançou. Realmente ele não lançou. Mas o pessoal do Reddit conseguiu colocar as mãos em uma RAW lá do Japão. RAW pra quem não sabe é o material original. É basicamente realmente um mangá. Antes deles botarem um escanto em todo o processo. Então eles conseguiram esse capítulo. Mas tá todo em japonês. Utilizando um aplicativo que eu possuo. Consegui traduzir algumas coisas. Tá aí a print na tela mostrando como é que foi a tradução. Mas ainda assim é muito ruim. E pra ter uma tradução 100% confiável. Só quando o capítulo lançar. Então se você só viu até o capítulo 302. E não quer spoilers do próximo. Embora seja mais teoria. Baseado em imagens. É melhor saindo por aqui. Então tchau. Até logo. Próximo vídeo. A gente se vê. Mas pra você que ficou. Vamos ficar aqui mais um pouco. E realmente discutir sobre. Esse brabo capítulo. Que foi o 303. Já que o 302 foi meio meme. Que final estranho. Como eu já imaginava. Esses dois capítulos. São só pra mostrar o que iria acontecer no mundo. E fazer a conexão com Soul Eater. Por isso a primeira página. Já é uma mostrando o símbolo de Soul Eater. Com uma seta atravessando. Dando a entender que o próximo passo. Seria Soul Eater. Pelo menos foi essa a conclusão que eu cheguei. Já disse. A tradução ali. Daquela frase em japonês no canto. Não tem como eu saber. Bom. Mas aí a gente vai continuando. E vemos. A Maki e o Juggernaut. Tendo seu encontro tão prometido. Nos últimos capítulos. Dentro da cidade do Shinigami. É assim. É Shibuzen que eu chamo. Peraí. Shibuzen é escola? Eu acho que é. Então é Death City né. Bom. A cidade lá. Da onde acontece as coisas de Soul Eater. Eles até falam. Que é raro pra eles imaginarem. Que existiria uma cidade como essa. Fora de Tóquio. Eles tem uma grande discussão. Sobre como o mundo tá agora. Mas eu não sei direito. Tudo que eles falaram. E discutem um pouco também. Sobre como as coisas voltaram ao normal. E mesmo assim. Não estão normais. Como por exemplo. Você imaginaria que agora. Não existiria mais lutas. Não é? Não. Eles ainda estão lutando com alguma coisa. Não consegui traduzir. Com o que exatamente. E mesmo que eles não tenham poderes. Pirocinéticos. Eles tem o poder agora. Gerado principalmente. Por causa da loucura. Tanto que o Juggernaut fala. Que as pessoas que já eram meio loucas. Antes de tudo acontecer. Ficaram absurdamente fortes. Dando um close. Principalmente pro Benimaru. Já era doido. Imagina agora. E pro Capitão Obi. Os dois são até trajados. Com novas roupas. Eu me pergunto. Por que? Nas costas do Capitão Obi. Tem o nome Death. Então eu me pergunto. Será que eles seriam. Os primeiros artesães? Até porque. Se você olhar bem. Pro Benimaru. Ali na cintura dele. Tem uma katana. Ai como eu quero. Uma tradução logo. Pra saber o que droga é isso. Ali na cidade. A gente também vê. O encontro do Reca. Com o pessoal lá. Da primeira brigada. Sim. O Reca. O vilão lá do começo. Foi ressuscitado também. Ele parece que tá mais normal. Embora eu não saiba bem. Porque eu não consegui traduzir. Só que uma coisa que eu achei interessante. É. Olha lá. Onde tá o símbolo da estrela. Agora nele. No ombro. E a gente sempre soube que. O Reca. Teve muita coisa. Conectado com esse símbolo de estrela. Seja nos olhos. Seja ele falando. Às vezes ele falava estrela. E o que isso me remeteu. Ao clã estrela. Sim. O clã do Black Star. Será que o Reca. Poderia ser o fundador. Do clã do Black Star. E essa estrela. Aí no ombro dele. Seria. O indicativo disso. Também é mostrado. A Iris. E a Ribana. Tendo uma conversa. Só consegui traduzir. Que tem alguma coisa a ver. Com a Iris. Que não tava muito. Querendo ser ressuscitada. No lugar da Materazo. Porque ela se achava. Uma falsa. Já que ela descobriu. Que a doppelganger. E a Materazo. Era real. E também falaram. Alguma coisa. Sobre o Shinra. Embora também. Não consegui traduzir. Exatamente o que. Mas foi falar no garoto. Que ele finalmente. Toma a conta do capítulo. E é mostrado. O que aconteceu com ele. Ele se juntou. É essa organização. Eu consigo ver. Pelas roupas. Que eles estão usando. Algo que. Eu não consegui. Parar de olhar. E tentar traduzir. Com toda a minha força. Mas eu simplesmente. Não consegui. Você pode estar pensando. Se você não entendeu. Por que prestou tanta atenção. É simples. É porque esse sem aí. E o pouquinho. Que eu consegui traduzir. Falando sobre. O colégio Shibuzan. Me fez pensar. Será que essa nova organização. Aí de artesões. Realmente está indo atrás. De sem almas. Corrompidas. E uma de bruxa. É. Acho que você entendeu. Onde eu quero chegar. Finalmente o Shinra. Se encontra com o Arthur. E a Excalibur. Olha o Excalibur. Que fofinho. Tolo. E também vemos o Dragon. É. O Dragon voltou a vida também. Mas agora na forma de um dragão. O mais estranho. É que tem dragões. Em Soul Eater mesmo. Seja o dragão do terror. O dragão pequenininho lá. Do caso da Corona. Parece que realmente. Eles estão indo atrás. De alguma coisa. E como estão agindo em dupla. Está muito na cara. Que provavelmente. Poderiam ser artesão. E arma. E o capítulo. Acaba com a misteriosa. Inca. Aparecendo com roupas. De bruxa. Inca. Poderia ser a primeira bruxa. De Soul Eater. Já em Fire Force. Mas pelo que você pode ver. Até aqui. E realmente. Era tudo que eu imaginava. Que iria acontecer. Nesse último capítulo. Penúltimo capítulo. Que é. As conexões do mundo. De Fire Force. Com Soul Eater. Terminando. Já estava na cara. Lá no meu vídeo teoria. Eu mostrei. Que já estava na cara. Mas aqui. O autor está. Só finalizando. O que ele tinha começado. Por isso. Eu aposto. Chegando finalmente. No lugar. Que vamos tentar prever. O último capítulo. Que vai ser algo. Finalmente terminando. Tudo que faltava. Talvez. Mostrando a construção. Da escola. Dos artesões. Mostrando. Talvez. Finalmente. A linhagem. De cada um. Talvez. A Tamaki. E o Juggernaut. Tenham uma filha. Que pode ser a mãe da maca. Não sei. Talvez. Temos o timeskip. Que tanto esperamos. E mostre finalmente. Sou o Iter. Lá. Mostre alguma coisa. Assim. Do futuro. Mas se a gente ver. Por acaso. Algum dos humanos. Se transformando em uma arma. Talvez até mesmo. Em uma foice. Imagina só. O Shinra. Virando uma foice. Ou então. A Tamaki. Ou então. Alguém. Puts. Ia ser a última coisa. Que eu precisava. Para realmente ficar feliz. Agora. E qual é a sua teoria. Para o último capítulo. Que vai lançar. Já essa semana que vem. De Fire Force. Mas por hoje. Era só isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Vire membro. Que isso ajuda muito. Compartilhe ele aí. Com outros fãs de Fire Force. Que querem saber. Como a obra terminou. E nos vemos no próximo vídeo. Fui. Título. Título. Obrigado.